Ok, ok, agora muita atenção importante, Anitta foi vítima de um fake news, espalharam na internet, que ela estaria até com AIDS, foi né, que ela fez em São Paulo uma cirurgia. Então essa polêmica toda, Anitta quer realmente dar uma resposta para quem fez isso, veja. Anitta se manifesta contra a fake news que afirmava que ela seria portadora de HIV. A cantora usou seu Twitter para comentar a história que começou quando ela estava internada em um hospital para o tratamento da endometriose. Sobre o fato de dizerem que ela seria soropositiva, ela disse com leveza, eu estou nem aí, ter HIV não é xingamento. E deixou claro que se for processar cada um que espalha notícias falsas a seu respeito, iria a falência, pagando tanto advogado. A cantora ainda contou que só se preocupa com o que lê a seu respeito quando trata-se de algo relevante. Recentemente, uma montagem colocou seu rosto em uma cena de sexo. A cantora disse que só se deu ao trabalho de abrir e assistir o vídeo por um motivo. Quem acreditar que sou eu, pelo menos está me vendo arrasando na performance. Mesmo assim, Anitta fez questão de deixar claro que tanto a notícia de que é portadora do vírus HIV, quanto o vídeo em que aparece em momentos íntimos, não procedem. Ela então finalizou o desabafo dizendo... A dica do dia é... Me aproveite enquanto é tempo.